Música Dou um ring, um connect E conectamos esses dois pontinhos de vertex Damos aqui um connect Vamos mover esses pontos aqui um pouco mais para distante Damos um connect também Temos aqui um excelente resultado Nossa modelagem já está bem avançada aqui Em relação ao que nós tínhamos Aqui abaixo vocês vão notar que nós ainda temos uma base triangular Vou fazer aqui o seguinte Ferramenta cut mais uma vez Vamos recortar aqui Essa edge Vou fazer aqui um novo recorte Ele vai morrer mais ou menos ali em cima E aqui eu faço mais um recorte nessa edge Vou deixar ela terminando aqui ao lado Selecionamos as edges Posso excluir essas edges que estão aqui na diagonal Vamos remover E vejam que ficou bem quadradinho aqui o nosso modelo Vou deixar somente aqui um pouco mais distante Para ter aqui uma espécie de relaxamento aqui na malha Aqui eu vou executar um ring e um connect E observem aí que a estrutura da nossa bota Ela praticamente já está pronta Agora eu vou selecionar toda a borda da minha bota Vamos dar um ctrl i e um relax Vamos clicar no botão relax Para poder fazer aqui uma suavização dessa bota Claro que depois vai melhorar Mas aqui é só para a gente poder ter uma visualização De como que vai ficar Então aqui eu vou voltar nesse modelo que nós havíamos editado Vou mover algumas edges aqui primeiramente Observem que aqui Esse pontinho de vertex Ele finalizou aqui de uma maneira errada Fez um triângulo Vou fazer aqui um novo connect E posso remover essa edge aqui Damos um ctrl remove aqui Ok Do outro lado aparentemente está tudo ok Não tem problemas aqui Vou desabilitar o edge constraint Marcar como none Vejam aí que essa parte da bota Praticamente já finalizou A parte de cima Agora aqui na frente dessa bota Vocês vão notar lá na nossa referência Que ela é bem lisa Ela não tem muitos detalhes O que eu vou fazer aqui É só selecionar o meu modelo por completo E vou aplicar aqui um inset Então vamos lá no edit polygon Clicamos em inset settings Vou isolar o modelo aqui para vocês verem o que está acontecendo E quando nós aplicamos o inset nós reforçamos a borda aqui do nosso modelo Vou aplicar esse inset aqui bem pequeno Perfeito Aqui no final aqui desse modelo Eu posso fazer um recorte aqui na horizontal De certa maneira fica melhor E aqui eu vou excluir essa linha através do botão remove Mesmo procedimento do outro lado Vou fazer aqui com a ferramenta cut Cut E removemos Essa linha aqui Na parte de cima Eu posso fazer aqui o mesmo procedimento Eu posso habilitar aqui a ferramenta cut E recortar aqui Nas duas direções Do outro lado também Vamos fazer aqui um novo recorte Selecionamos as edges E clicamos sobre o botão remove Porém sem pressionar o botão control Senão vai remover esse pontinho de vertex aqui da quina O restante aqui pode deixar como está Vamos aplicar um turbo smooth nessa bota agora E vejam que ela já vai suavizar O mesmo procedimento do outro lado aqui Aplicamos um turbo smooth O botão bem vai suavizar Até aqui tudo bem Falta somente alguns detalhes aqui Esse detalhe da costura E esses detalhes mais aprofundados aqui Eles são feitos através de modelagem mais pesada Por exemplo o ZBrush Que é um software que faz escultura Mas no caso aqui para poder só deixar a bota Um pouco mais bacana Mais visivelmente bacana Eu vou fazer aqui um contorno Com a própria ferramenta cut Vou contornar aqui a parte Que seria a parte ali dos cadarços Vamos fazer aqui uma espécie de suavização Vamos excluir esses dois pontinhos de vertex Através do botão delete Vamos excluir essa linha aqui também Através do remove Observem aí que Nós vamos fazer aquele mesmo efeito Que fizemos anteriormente Através do inset E aqui eu vou executar um looping Então vamos dar aqui um ring Connect Vou deixar o connect bem próximo aqui da borda Habilitamos a opção edge constraint Movemos para o canto da edge Depois voltamos E assim o distanciamento ele fica mais proporcional aqui no caso Aqui no final acabou distorcendo Então vou tentar tirar essa seleção do final Vou fazer o edge constraint somente aqui no meio Então aqui já funcionou bem Posso fazer um connect aqui na borda E do outro lado eu vou fazer o mesmo procedimento Vamos lá com a ferramenta cut Mais uma vez Vou executar aqui um recorte E esse recorte Ele tende a suavizar aqui quando nós Aplicarmos um turbo smooth Vou fazer aqui uma nova quina Removemos essa edge E removemos esse pontinho de vertex também Através do próprio botão remove Aqui ao lado eu vou fazer o mesmo procedimento Ring Connect Deixamos bem próximo da borda Tiramos a seleção da borda aqui do topo Movemos para próximo da quina Bem próximo aqui no caso Aqui eu vou tirar também Vejam aqui que já está proporcional Agora eu vou unir esses pontinhos de vertex Através do connect E como vocês podem ver A nossa bota praticamente está pronta Falta só o detalhe aqui da língua da bota A língua da bota Eu vou usar a nossa cópia de backup Vocês se recordam que nós temos lá uma cópia Vou executar aqui um bride Selecionamos aqui esse bride Através do ground e shrink Damos um detach Para poder separar esse objeto Então damos aqui um detach Nesse objeto eu vou utilizar A ferramenta de alinhamento Para alinhar lá no local Então vamos aqui em align E alinhamos ao nosso objeto Já que o ponto pivô está no mesmo local Agora aqui é bem simples Vamos executar um ring Um connect Com dois segmentos O ring aqui não está funcionando Deixa eu ver por que Agora sim Damos um connect E afastamos aqui através do Do parâmetro pinch Vou habilitar aqui no meu menu Constraint como normal E puxamos aqui um pouco para fora O formato aqui da língua da bota E agora vamos puxar a seleção Do elemento para dentro aqui da bota Vamos desmarcar a opção primeiro Como non Constraint Puxamos aqui a língua da bota Para dentro Do nosso calçado Já aqui já ficou bem mais interessante Vou habilitar o modicador FFD 3x3 Para ter um controle maior Selecionamos os control points Aqui da base E puxamos para dentro da bota Vejam aí que a bota Já está bem avançada agora Aqui na língua Eu vou puxar um pouquinho para cima Vejam aí que já temos A língua da bota agora Perfeito Posso converter esse objeto Como edit poly E agora falta colocar Somente a parte do cadarço Quando se trata de objetos Low poly Mais uma vez Nós não trabalhamos Com esses tipos de formatos Que são formatos Que envolvem muitos polígonos São objetos na verdade Que são bem low poly Mas nesse caso Só para mostrar para vocês Como que funciona Essa parte do cadarço Eu vou fazer o seguinte Vamos isolar a língua do calçado A língua vai servir de referência para mim Vamos lá na vista front E eu vou criar aqui Através do painel Create Shape Line Eu vou criar uma linha Vou marcar aqui as opções Como corne As duas opções Vamos lá na vista front Na vista front Eu vou fazer uma espécie De zigue-zague aqui Eu vou clicar aqui uma vez Clicar do outro lado Clicar do outro lado E vou fazer aqui Vários zigue-zagues Aqui em volta Do calçado Pode ir descendo Esse zigue-zague Aqui até a parte Que você quiser Mais ou menos Aqui eu vou deixar Neste formato aqui Acredito que aqui Esteja bom Vou parar por aqui Com este zigue-zague Que eu fiz aqui Eu vou aplicar O modicador Bend Vamos aplicar O modicador Bend aqui Para poder criar Uma curva Nesta linha Veja que o eixo Y aqui Me atende Eu vou fazer Esta curva Acompanhando aqui O formato Mais ou menos Da bota Não precisa Ficar 100% Mas ele deve Acompanhar aqui O formato Da bota Vejam aí Que está ok Agora Vamos converter Como spline Então Clicamos com o botão Direito Convert to Editable spline Com esta spline Eu vou criar uma cópia Através da ferramenta Mirror Marcamos a opção De cópia Vejam aí Que ele vai fazer O formato Do cadarço Podemos voltar A visualizar Todo o nosso Objeto E posicionamos Melhor Aqui esta linha Sobre o nosso calçado Vejam que Alguns pontos Aqui Nós até Meio que exageramos Porque passou Para baixo Aqui Então vou voltar Na edição Dessas linhas E vou remover Aqui estas Linhas Da base Até aqui Está bom Na outra linha Mesmo procedimento E pronto Temos aqui Já o cadarço Do nosso objeto Só que este cadarço Ele ainda não está Posicionado Então ainda Com estes pontinhos De vertex Isolados Aqui Eu vou juntar Estes dois objetos Através do itete Aqui Botão itete Vamos lá No painel Modify list E vamos procurar Lá na letra S Nosso modificador Spline IKey Control Spline IKey Control Clicamos aqui Na opção Create Helper Marcando a opção No link E vai criar Aqui alguns Helpers Para a gente Vou dar um Ctrl Z E vou reduzir Aqui o tamanho Desse helper Então vamos dar Aqui um Ctrl Z Vou adicionar Novamente O modificador Spline IKey Control Vou reduzir O helper Size Para 8 Por exemplo De acordo Com o tamanho Que eu tinha Anteriormente Agora temos Aqui os Helpers Vejam que os Helpers Eles foram Criados somente De um lado Mas não tem Problema Eu vou excluir Aqui parte Dessa linha Depois eu volto Editando Posso fazer Uma cópia Então os Helpers Vão servir Somente Para posicionar Essa linha Aqui para a gente Vamos lá Nos Helpers Selecionamos Um a um E posicionamos Aqui ao lado Do calçado Então vocês Vão ver Aqui que É só mesmo Para posicionar Aqui ao lado Selecionar Um a um Posicionamos Aqui no local Desejado No caso Aqui onde Ficariam Aquelas Presilhas Ou onde ficariam Aqueles buracos Para poder Passar o cadarço Finalizamos Essa alteração Vamos lá No nosso painel Vamos visualizar O nosso objeto Separado Aqui Vou selecionar Aqui todos Os Helpers Primeiro Aqui os Helpers Não estão Funcionando Agora sim Selecionou Agora o Shapes Vamos isolar Esses dois objetos Vejam aí Que isolamos Posso Excluir Esses Helpers Então vamos Selecionar Aqui os Helpers Novamente Excluímos Eles Quando eu Clico em Excluir Vocês vão Ver que a Linha volta Para o Formato Padrão Então antes De excluir Os Helpers Eu vou Selecionar Essa linha E vou Converter Como Editable Spline Novamente Então Converti A linha Ela vai Sair Aqui do Controle Dos Helpers Agora Eu posso Excluir Eles Com Essa linha Ainda Na Nossa Cena Nós Vamos Selecionar O Centro Dela Vamos Dar Um Connect Através Do Botão Divide Então Ele vai Dividir Essas Linhas Selecionamos Esses Pontinhos De Nosso Cadastro Agora Ele passa Aparecer Aqui na Cena Através Aqui do Controle Das Nossas Linhas De BZE Bem Simples Como eu falei Para vocês Lá no Início Não tem Dificuldade Fazer Essa Modelagem E Aqui Nós Finalizamos Essa Parte Da Modelagem Do Cadastro Está Bem Tranquilo Aqui Até Agora O Próximo Passo E Não Menos Importante É Criar A Cópia Nós Temos Aqui Já Os Cadastros Colocados Aqui Na Nossa Cena Mas Ainda Temos Que Criar A Outra Cópia Aquela Cópia Invertida Que Nós Acabamos Deletando Vou Só Posicionar Aqui Melhor A Ponta Desses Cadastros Depois Nós Podemos Voltar Lá Na Linha De BZE E Aumentar A Curva Dela Então Um Exemplo Disso Aqui Primeiro Eu Vou Editar Todo Meu Cadastro Para Poder Facilitar Aqui Nosso Caso Selecionamos Os Pontos Centrais E Aumentamos Aqui A Curva De BZE Vai Suavizar Mais O Efeito Do Cadastro Depois Nós Vamos Lá Interpolation Acima De Interpolation Na Verdade Hender Habilitamos Enable 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 Viewport E Vai Se Formar Aqui O Efeito Do Cadastro Esse Efeito Do Cadastro Para A Gente Poder Melhorar Um Pouco Mais Nós Temos Que Posicioná-lo Melhor No Caso Aqui Eu Posso Habilitar Por Exemplo O BZE Nas Pontas Vamos Ver Se Vai Deformar Muito Fazer Um Teste Aqui Vejam Que Não Vai Deformar Tanto Depois Eu Vou Controlar Cada Um Desses Pontinhos BZE Para Eles Ficarem Bem Suaves Aqui E Posso Criar Um Buraquinho Na Malha Ou Fazer Aquele Bottom Aquele Aquele Efeito De Botão Com Ganchinho Enfim O Formato Low Poly Ele Está Entregue Aqui Para Vocês Na Parte Do Cadarço O Ideal Para Trabalhar Um Objeto Low Poly É Reduzir O Número De Sides Por Exemplo Trabalhar Com BZE Para Que Ela Feche Mais Em Relação Ao Nosso Modelo Então Vejam Que A Curva De BZE Vai Fazer Esse Efeito Aqui Fazendo A Amarração Do Cadarço Eu Vou Posicionar Mais Um Aqui Para Vocês Verem Posicionei Aqui Depois É Só Fazer Um Buraquinho Aqui Trabalhar Nesse Objeto Mais High Poly Com Mais Detalhes Fazer Um Buraquinho E Passar O Cadarço Perfeitamente Aqui Do Lado Finalizando O Nosso Assunto Falta Só Adicionar A Malha Aqui A Parte Do Tecido Que É A Parte Do Couro Então Para A Adicionar A Malha Vamos Adicionar O Modificador Shell Ele Vai Fazer Aqui Esse Efeito De Espessura Que Vocês Estão Vendo Aqui Mesmo Procedimento Na Parte De Baixo Adicionar O Modificador Shell A Ela Turbo Usar Aqui No Solado Vou Isolar Ele Vamos Fazer Aqui Um Cap E Um Inset Fazer Aqui Um Novo Inset Mais Interno Para Poder Isolar Essa Parte Da Bota Esse Detalhe Aqui Da Linha Da Costura Eu Vou Fazer Aqui Um Extrude Vamos Ver Aqui Como Vai Ficar Através Do Extrude Negativo Vamos Jogar Aqui O Extrude Para Dentro Aqui Ficou Bacana Já Certo Temos Aqui O Detalhe Da Linha Do Calçado Vocês Podem Voltar Aqui Nos Seus Objetos A Qualquer Momento E Editar Vou Tirar O Turbo Smooth Por Exemplo Vou Tirar O Shell Também Tirar Esses Dois Efeitos Vou Juntar Eles Através Do Itet Selecionamos Aqui Os Pontinhos De Vertex Da Base Puxamos Um Pouquinho Para Baixo Eu Tenho Desabilitar Ver Até Que Pontos São Esses Na Verdade Eles Pertencem A Parte De Dentro Da Bota Vou Mover Os Aqui Um Pouco Mais Para Dentro Aqui Do Outro Lado Aparentemente Está Tudo Ok Também Mover Um Pouquinho Para Dentro Aqui Em Relação A Bota Selecionamos Os Pontinhos E Jogamos Um Pouquinho Para Dentro Perfeito E Agora Aquele Detalhe Que Eu Falei Lá No Inicio Sobre Essa Torção Da Bota Sobre Essa Inclinação Então Essa Torção Eu Vou Juntar Os Dois Objetos Através De Um Itet Vamos Selecionar Toda Essa Frente Do Meu Calçado Selecionamos Toda Essa Parte Frontal Do Calçado Habilitamos O FFD 3x3 E Através Do FFD 3x3 Os Control Points Da Frente E Vou Subir Aqui Em Relação A Minha Vista Front Veja Que Agora Ele Vai Ter Aquela Inclinação Aqui Na Verdade Nem Precisa Mexer E Posso Converter Esse Objeto Como Edit Poly Mais Uma Vez Modificador Shell Ops Modificador Shell Apliquei Bend Modificador Shell Aqui No Solado Da Bota Não Compensa Tá Nós Podemos Manter Somente O Solado Aqui Isolado Vou Aplicar O Shell Agora A parte De Cima Veja Que O Shell Vai Adicionar Esse Efeito De Espessura Na Nossa Bota Aqui Também Eu Tenho Algumas Partes Que Estão Passando Tenho Que Corrigir Isso Aqui Vejam Que Mais Uma Vez Aqui O Mesmo Procedimento Movemos Para Dentro Ok Shell Mais Uma Vez Turb Smooth E Vejam Que O Coturno Já Está Pronto Agora Fica A Parte Do Mapeamento Já Que Nós Concluímos Essa Parte Da Modelagem Do Solado Solado Só Recapitulando Alguns Detalhes Aqui Nós Temos Que Reforçar Esse Solado Com Alguns Conects Então Vou Executar O Ring Conect Dois Segmentos Afastamos Aqui Através Do Pinch Essa Parte Aqui Da Bota Eu Vou Suavizar Ela Um Pouquinho Também Vou Selecionar Aqui Esses Pontinhos De Vértex Vamos Mover Para Atrás Um Pouco Agora Aplicamos O Turb Smooth Vejo Que O Solado Ele Vai Ficar Um Pouco Mais Suave Nessa Quina O Efeito De Suavidade Vai Acontecer Melhor Aqui Não Precisa Mexer Muito Vou Fazer Aqui Um Pequeno Ajuste Ok Na Parte De Cima Dessa Bota Eu Também Vou Fazer Aqui Um Recorte Vamos Fazer Um Ring Connect Com Dois Segmentos Posso Aplicar Turbo Smooth Agora Efeito E Para Finalizar Vamos Aplicar As Texturas Para A gente Poder Aplicar As Texturas Eu Tenho Que Ter Todos Os Objetos Sem Shell E Sem Turb Smooth Então Primeiramente Eu Excluo Aqui Shell Turb Smooth Abro O Mapeamento Desse Objeto Vamos Lá Em UVW Map Através Daqui Unwarp UVW Melhor Vamos Abrir O Mapeamento Do Nosso Objeto Selecionamos Essa Parte Por Pelt Map Pelt Map Ele Vai Abrir Essa Malha Da Bota Como Se Fosse Uma Malha Mesmo Aquela Malha Que A Gente Costura Vamos Fazer O Mesmo Procedimento Aqui Abaixo Vou Executar Aqui Um Pelt Map Vamos Dar Vamos Abrir O Mapeamento Mais Uma Vez Através Do Open UV Editor Vamos Selecionar A Língua Da Bota Selecionei Ela Por Completo E Executo Pelt Mais Uma Vez Start Pelt Start Relax Então Quando Eu apliquei Relax Pelt Relax Nós Temos Esse Formato Aqui Para Conferir Se O Mapeamento Está Bem Aplicado Eu Vou Aplicar Um Mapa Checker Ao Nosso Objeto Vou Adicionar Aqui No Diffuse Um Checker Esse Checker Eu Vou Colocar O Tiling Em 10 E Visualizar E Vejam Que O Formato Da Bota Já Está Ok Aqui Por Algum Motivo Deformou O Mapeamento Que Eu Havia Criado Anteriormente Então Vou Selecionar De Novo Vou Fazer Aqui Um Pelt Start Pelt Start Relax Passo O Mesmo Procedimento Aqui Na Outra Parte Da Bota Start Pelt Start Relax Vejam Que O Mapeamento Agora Sim Está Perfeito Então Converto Esse Objeto Como Edit Poly E Por Fim É Só Carregar A Textura Que Nós Temos Lá Da Bota Vou Carregar Ela Aqui No Material Vou Adicionar Esse Material A Minha Bota Vejo Que O Mapeamento Já Vem Aqui Quase Que Perfeito E Eu Posso Aumentar O 3x3 Por Exemplo O Tiling Aqui Vai Dar Esse Efeito De Quebra Já Que A Textura Não É Ideal Para Esse Tipo De Modelagem Eu Vou Deixar Como 1 Mesmo Vamos Somente Girar O Angulo Aqui Em 45 Graus Então Aqui Já Melhorou Bastante Bem Pessoal Falta Só Esse Cadarço Aqui Criar Uma Cópia Dele Para A A Poder Fechar Essa Video Veja Que Eu Criei Uma Cópia E Depois Ajustar O Cadastro Da Maneira Que Você Quiser Pode Ajustar Ele Com Os Bottoms Ou Com O Buraco A Furação Que Tem Lá No Coro Mas Aqui Já Dá Para Costuras Temos Um Relevo Aqui Acima Da Bota Também Que É Bem Interessante Temos Costuras Aqui Na Parte Da Língua Mas Tudo Isso É Só Você Fazer Aqui O Mesmo Efeito Que Nós Fizemos Aqui Em Volta Do Nosso Calçado Você Vai Replicar Esse Mesmo Efeito E Fazer Todo Detalhamento Da Sua Bota Espero Que Tchau Tchau